Guarda-Rock, obrigado por nos ajudar a montar essa jaula! Não tem de que! Experimentem! Essa jaula vai ajudar bastante nas missões de resgate! Nos vemos por aí, guardas mirins! Tchau, Guarda-Rock! Olha só que bagunça! É melhor guardarmos essas ferramentas, Léo! Como aquilo foi parar ali? Uou! Isso não é um osso, Hiro! Ei! Hiro, não! Oi, guarda-mirincaio! Como você está? Volta aqui, Hiro! Oi, Léo! Foi mal! Eu estou muito cansado! Eu estava dormindo numa árvore na floresta da Tasmânia, mas eu ouvi um grito agudo vindo de algum lugar! E agora todos os animais estão estressados e saltitantes! Você disse que ouviu um grito agudo? Sim! Eu estou ligando porque não sei qual animal fez esse barulho! E não consigo localizá-lo também, porque está vindo de todo lado! Que estranho! Parou um pouco agora, mas eu estou preocupado! Léo, você pode me ajudar a identificar o animal? Vou te mandar a gravação! Que som foi esse, Léo? Esse grito foi ouvido na floresta da Tasmânia ontem à noite! O Caio não sabe qual animal fez esse som! Posso analisar a gravação no computador para descobrir mais? Tá bom! Vamos ver quem é o dono desse grito! Achei! O grito pertence ao diabo da Tasmânia! Mas que nome mais assustador para um animal tão fofinho! Bom, eles não são tão fofinhos assim, Léo! Os diabos da Tasmânia se irritam facilmente quando ameaçados, ou quando lutam por comida! Eles mostram seus dentes e rosnam, fazendo o som que acabamos de ouvir! Você acha que o diabo da Tasmânia lutou por comida a noite toda? Eu acho que não, Léo! Acho que o diabo da Tasmânia deve estar em perigo! Esse pode ser um grito de socorro! Nesse caso, Kate, melhor a gente ir lá! Pessoal, bem-vindos à Tasmânia! Oi, Caio! O grito parou já faz um tempinho! Acho que o diabo da Tasmânia foi embora! É isso! É o som que eu ouvi a noite toda! Uau! Você tem razão! Parece mesmo que está vindo de todos os lados! Eu vou escanear a área usando o meu sensor de frequência de áudio! Encontrei! Bom trabalho, Kate! Vamos pra lá agora! O sinal está vindo dali! Olha! É o diabo da Tasmânia! Nossa! Isso é fundo! O diabo da Tasmânia está preso! Deve ser por isso que ele chorou a noite toda! Temos que ajudá-lo a sair daí! Tem que ter um jeito! Aham! Isso pode funcionar! Aqui, diabo da Tasmânia! Segura isso aqui! Eu acho que isso não vai funcionar, Caio! Além disso, isso é meio perigoso! Só mais um pouquinho! Peguei! Guarda-roque! Obrigado por me salvar, guarda-roque! Você tem que tomar mais cuidado, guarda-mirim! Então temos que soltar o diabo da Tasmânia? Mas a gente não consegue se aproximar dele! Já sei! Podemos colocar alguns alimentos na gaiola e baixá-la para atrair o diabo da Tasmânia! E aí, fechamos a porta com o controle remoto e o transportamos de volta pra casa! Ótima ideia, Léo! Alguém tem comida aí? Hum, não! Eu não tenho! Acabei de me lembrar! Tem umas tortas de carne bem ali! Tortas de carne? É! São pra quando eu fico muito tempo fora! Hum! Um pouquinho mais pra esquerda! Quase lá! Prontinho! Muito bem! Está funcionando! Ele está entrando! Isso! Conseguimos! Acho que é o jeitinho dele te agradecer! De nada! A lenda diz que tem um monstro feroz que vive nessas águas embaixo da gente! E eu vou encontrar ele! Não! Eu não tenho medo! Ah! Ai! O que foi isso? Acho melhor a gente voltar, Pico! Uau! Essa não! Essa não! Pico! Estamos presos! O monstro do rio! É! É o monstro do rio! Ah! Oi, guarda florestal Peio! O que está acontecendo? Oi, Léo! Eu estou preso no meio do rio! E tem um peixe gigante monstruoso no rio! Um peixe gigante monstruoso? Sim! Olha só a foto dele! Uau! Ele parece bem assustador! Não sei não, Léo! Não dá pra ver direito! Vamos melhorar essa foto no meu computador! Boa ideia, Kate! Eu estou logo atrás de você! Prontinho! O peixe que está no rio, na verdade, são piranhas vermelhas! Essa não! Por favor, venha me buscar! É claro, Peio! Fique aí! Já estamos indo! Obrigado, Léo! Até daqui a pouco! Câmbio e desligo! Câmbio e desligo! Peio, Pico! Estamos aqui! Léo, Kate! Que bom que vocês vieram! Bom te ver, Peio! Segura firme a minha mão e pula pra cá! O que foi isso? Essa mão! Te peguei, Peio! Vem! Ufa! Estou bem! Essa foi por pouco! O que foi, Hiro? Tem uma piranha na sua mochila, Peio! Larga minha bolsa! Show! Sai! Léo, está ali! Pega! Pega! Eu sei! Estou tentando pegar! Sai de perto de mim! Eu vou pegar! Ela foi embora! Eu acho que sim! Que barulho foi esse? É uma cobra? Não! É pior! O super veículo está afundando! Estamos afundando! Passa, não! O que fazemos agora? Rápido, Léo! Ativar o modo submarino! Perfeito! Pode deixar! Super veículo ativar! Estamos seguros agora! Chega de piranhas, por favor! Não consigo ver pra onde estamos indo! A água está mamacenta! Ligue os faróis, Léo! Tá legal! Oh! Ah! As piranhas estão cercando a gente! Ah! Vamos usar o modo de voo! Elas não conseguem pegar a gente no ar! Modo de voo ativar! Ué? Ah! Não está funcionando! Essa não! O super veículo deve estar quebrado! Vamos! Vamos! Funciona! Uou! Não! O que está acontecendo? Ah! Não consigo controlar! Eu estou com medo, Léo! Ah! Elas estão atrás da gente! Ah! Ah! Ufa! Puxa, que aventura! Estamos vivos! O que foi, Hiro? Ah! Piranha! Ah! Essa não! De novo, não! Para trás, guardas mirins! Guarda Rock! Deixa comigo! Agora pode voltar para a água! Obrigado, guarda Rock! Achei que íamos ser atacados pelas piranhas! Essas coisas são monstros do rio! Não tenho certeza disso! Mas elas são assustadoras! Na verdade, as piranhas não são tão assustadoras assim, guardas mirins! Piranhas vermelhas podem não ser tão fofinhas! Mas também não são os monstros que os programas de TV e os filmes fazem parecer! Acho que nos confundimos, então! Acho que temos que ter cuidado quando estivermos perto de piranhas! Isso mesmo! Fiquem longe e não as provoquem! Um leão! Ele precisa de ajuda! Vamos lá ver! Está vindo lá de dentro! Você está bem? Ela está presa! Não se preocupe! Nós vamos te tirar daí! É melhor ligarmos para o Leo! Ah! Oi, guarda mirinjene! Oi, Leo! Eu achei uma leoa presa numa caverna! Uma leoa? Está machucada? Ela está bem! Mas eu não faço ideia de como tirá-la de lá! Olha essa foto! Nossa! O poderoso rei da selva! Aguenta firme, Jane! Nós já estamos chegando! Tá bom! Vou te mandar minha localização! Câmbio e desligo! Câmbio e desligo! Eu mal posso esperar para ver um leão de pertinho! Eu também, Leo! Oi, Jane! Ah! Oi, Leo! Oi, Kate! Dêem uma olhada nisso aqui! Mochila jato ativar! Uau! Não se preocupe! Vamos tirar você daí! Como é que nós vamos mover a rocha? Acho que é um trabalho para o super veículo! O que foi isso? Mais leões! Eles estão vindo para cá! Eu estou vendo eles! Eles devem ter ouvido a leoa! Eles devem fazer parte do bando dela! É perigoso a gente ficar aqui! Pessoal, entre no carro! Primeiro vamos ganhar distância! Vamos ganhar distância! Tá parecendo que os leões não sabem o que fazer! Só precisamos distraí-los! É uma boa ideia, Kate! Mas como? Hum... Será que... Ahá! Sabiam que os guepardos correm mais rápido que os leões? Azumi é muito rápida! É isso! Azumi pode distrair os leões enquanto nós removemos a rocha! Parece um ótimo plano! Não se mexam! Guarda-roque! Há quanto tempo você está naquela rocha? Tempo suficiente para ouvir esse plano! E ele é muito perigoso! Hum... Você acha que a leoa ficou presa enquanto caçava comida, guarda-roque? Na verdade, eles têm os seus filhotes numa toca isolada idêntica a uma caverna! Geralmente longe da alcateia! Então é mais provável que ela tenha dado à luz e ficou presa lá dentro! Pode haver filhotes recém-nascidos lá! Precisamos correr, pessoal! Esses felinos enormes darão trabalho! Felinos? Já sei! Mas vou precisar da sua ajuda, guarda-roque! Ao seu dispor, Léo! Aqui, gatinho! Gatinho! Isso! Isso mesmo! Leões são basicamente gatos grandes! Vem, 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 bichinho! Agora! Vai, vai, vai! Não, não, não! Gatinho mal! Prontinho! Zumi! Zumi! Estou indo salvar você! É muito perigoso! Não! Zumi! A Léo acha que a Zumi é um filhote! Tá legal! Afastem-se! Nós conseguimos! Iba! Zumi! Você me deu um baita susto! Muito cuidado, Léo! Os outros leões estão voltando para a caverna agora! É melhor a gente sair daqui! Tchau, Leão! Tchau, filhotinhos! Missão cumprida! Tô feliz que resgatamos a Léo e todos os seus filhotinhos! E reuni-los com o restante do bando! Ah! Cobra! O que é isso, Hiro? Oh! Isso é uma cordinha! Você achou que era uma cobra? Ah! Oi, Gorda Mirim, Zari! Léo! Tem uma cobra no meu banheiro! Olha isso! Uou! É enorme! Fiquei a uma boa distância dela, Zari! Mas como ela entrou aí? Eu estou bem, Léo! Mas não sei como a cobra entrou aqui! Um banheiro não há um lugar para a cobra morar! Temos que levá-la para casa! Alguém aí disse cobra? Eu! Tem uma no banheiro da Zari, Kate! Fica tranquila, Zari! Nós vamos aprender mais sobre as cobras para ajudar você! Ótimo! Câmbio desligo! Câmbio desligo! Vamos ver... A cobra no banheiro da Zari é uma piton reticulada! É uma das cobras mais compridas do mundo! Elas vivem no sul da Ásia e no sudeste da Ásia também! A piton reticulada é uma constritora! O que quer dizer que elas se enrolam na presa e apertam com força! Ah, não! Nós precisamos ajudar a Zari agora! Vamos para a casa da Zari! Zari, você está bem? Ah, o que você está fazendo? Eu estou tocando essa flauta para hipnotizar a piton com a música para ela ficar mais calma! Assim ela não vai nos machucar no caminho! Será que isso vai dar certo? É claro! Eu vi num programa de TV! Não acreditem em tudo que vocês veem na TV, guardas-mirins! Guarda-roque! Tocar música não hipnotiza uma piton! Ela não ouve sons do mesmo jeito que nós humanos! Ah! E o que nós vamos fazer? Sinto muito, guardas-mirins! Mas eu preciso atender uma emergência! Poderiam ficar de olho na piton? Voltarei logo! Mas lembrem-se de manter distância dela! Pode contar com a gente! Boa sorte, guardas-mirins! Tchau, guarda-roque! Muito bem, piton! Para onde ela foi? A piton está saindo pela janela! Ah, não! Mochila jato, ativa! Onde ela foi? Volta aqui, piton! Cadê você, piton? Volta pra cá! A piton passou por aqui? O quê? Léo! Você perdeu ela? Olá, guardas-mirins! Onde está a piton reticulada? Ah! Eu perdi ela! É! A piton já deve estar bem longe agora! Não desistam, guardas-mirins! A piton ainda pode estar por perto! Então cuidado enquanto vasculharem a área! Não cheguem muito perto da cobra! Sim, guarda-roque! Vamos achá-la! Atrás dela! Mochila jato, ativa! Vamos nessa! Cadê você, piton? Apareça! Cadê você, piton? Apareça! Tem alguma piton por aqui? Piton? Você está aqui? Alguém encontrou a piton? Não! Hiro! Guarda-roque! Para trás, crianças! Está tudo bem agora! Está na hora de levar esta piton para casa! Agora sim! Adeus, piton! Toma cuidado! Não vai invadir outros banheiros! Inscreva-se no canal e clique em curtir!